Entre 2008 e 2011, o desmatamento do Cerrado caiu quase 60%. O dado faz parte do monitoramento do desmatamento dos biomas brasileiros por satélite, programa de mapeamento do uso da terra e da cobertura vegetal. Os dados divulgados hoje sobre a situação do Cerrado em 2011 revelam uma queda no desmatamento nesse bioma da ordem de 58% entre 2008 e 2011, o que está dentro da meta de reduzir em 40% o desmatamento no Cerrado até 2020. Em 2011, foram desmatados cerca de 7.200 quilômetros quadrados na região. O Cerrado é o segundo maior sistema ambiental do país. Ocupa uma área de mais de 20% do território brasileiro e cobre vários estados do país e aqui o Distrito Federal. É considerado uma espécie de savana, que tem boa parte da vegetação assim, mais rasteira, mais dispersa e que às vezes também é lembrado por árvores com essa aparência meio retorcida. O Cerrado tem uma riqueza biológica muito grande, uma diversidade enorme de animais e de plantas e também é onde estão importantes nascentes de grandes rios brasileiros. Mas embora seja considerado um dos biomas mais afetados pela ação do homem, um estudo inédito divulgado hoje revela que cerca de 55% dessa área está preservada. A primeira edição do estudo TerraClass, com base em 2013, inaugurou uma nova forma de medição dos dados que vai ser usada a partir de agora, com tecnologia mais moderna, que usa imagens de satélite e geoprocessamento e permite levantar informações também sobre o uso do solo desmatado. Segundo o levantamento, cerca de 29% da área do Cerrado é ocupada por pastagens e outros 8,5% pela agricultura. A boa notícia é que nós temos muitas pessoas que falavam, achavam que tinha menos Cerrado. Nós temos mais Cerrado de vegetação nativa preservada. A ministra do Meio Ambiente assinou hoje uma portaria que cria um grupo de trabalho e estabelece as etapas para a implantação dessas ações. Nós lançamos aqui o cronograma, o trabalho feito, que vai ser feito em 2016, 2017, Cerrado e Mata Atlântica. 2017, 2018, os outros biomas. O INPE vai fazer isso, junto também naquilo que couber, a cooperação com a Embrapa, com a cooperação nacional, recursos próprios e recursos internacionais, como do Fundo Amazônia, do Fundo Clima, da cooperação com os alemães, cooperação com o Banco Mundial, cooperação inglesa. E que nós vamos trabalhar tudo aquilo que nós temos na Amazônia para o Cerrado e para os demais biomas.